Mec é pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de unboxing no canal, onde desta vez vou trazer o unboxing de um produto que vocês já viram no thumbnail, ou já viram no título, não sei como é que vou pôr o título, e é o segundo unboxing que trago ao canal depois do unboxing da placa de captura de Elgato que fiz no ano anterior, vai estar aí na playlist pessoal dos unboxings, desta vez vou trazer um rato e um teclado, e o kit chama-se, deixem-me cá a ver aqui na fatura como é que se chama o kit, tem cuidado para tapar a morada, não é? Chrome Combat Kit, que é um teclado e um rato, que custou 33,64€, pessoal, não é o preço mesmo do kit, o kit custa 28€ e tal, eu paguei mais 4€ porque eu prefiro sempre pagar em mãos, eu não gosto muito de transações bancárias, digamos assim, apesar da loja ser segura, comprei na Gamershop, como vão poder ver aqui na fatura, comprei na Gamershop, é uma loja completamente segura, só que eu prefiro sempre pagar em mãos, para poder confirmar também logo, se a encomenda está, porque a fatura vem por fora, eu posso logo confirmar, se o que está lá dentro for é mesmo isto, eu confirmo e então aí pago, não gosto de pagar e depois ir a uma encomenda por engano, e depois as devoluções por internet são muitas chatas pessoal, apesar de eles, sei que eles fariam a devolução, só que é muito chato por internet, não é a mesma coisa ir a uma loja, está aqui, quero trocar porque isto está errado, e é a troca momentânea. Bem, sem perder mais tempo, eu tive, este é o meu terceiro take a gravar o unboxing, porquê? Porque eu esqueci-me sempre de tapar a morada, depois tapei a morada e esqueci-me de tapar o meu número de telefone, então aqui está pessoal, só não tapei o sítio, a região onde eu vivo, pronto, isto não vale a pena, isto também é grande, aqui está pessoal, a caixa é enorme, como podem ver é enorme, da Gamershop, e vamos lá começar a abrir, antes disso pessoal, eu antes usava este teclado, este teclado tem cerca de 7 anos, pessoal, durou bastante, durou bastante, portanto, a marca Lifetech é realmente uma boa marca, simplesmente não é uma marca de gaming, é um teclado vocacionado para o gaming, só que é um grande teclado, tem os atalhos para as músicas e estúdios, tem um teclado para 7 anos, não tem fios, como podem ver, um teclado para ter 7 anos, e já era moderno para a altura que era, muita, muita moderno para a altura que era, muito normalmente os primeiros teclados sem fios, que saíram na altura, e comprei porque eu já estava a falhar um bocadinho a conexão, e às vezes estava a escrever e tudo, também usava um rato, que variou-se há pouco tempo, a variou-se e foi no fio, foi o fio que se partiu, não foi internamente, este rato, pessoal, só se o vosso rato se avariar e precisarem de um rato de podes em rasgo, aconselhe a ir à Vorten e compre este rato também de sai, ou assim, na frente dele, este rato já tinha 5 anos, foi 4 horas e 90, pessoal, e o tempo que durou, todo o meu canal passou por este rato, pessoal, até há coisa de duas semanas, quando a variou, agora estou a usar um rato que estava guardado numa caixa, era um rato para o portátil, é da pequenina, aqueles é da pequenina, para o portátil, podes em rasgo, está aí, estou ao mesmo caminho, porque esta, infelizmente, a Mid-Sign não aposta naquelas borrachinhas para proteger o fio, mas também para o preço que é, pessoal, não se pode queixar. Vamos abrir a caixa, finalmente, quero abrir esta caixa, porque a comenda já chegou há cerca de 3 horas e eu ainda não abri a caixa, porque eu queria abri-la mesmo em vídeo, só abrir daqui, está tudo, vamos lá abrir a menina, lá abrir a menina, a menina, ainda está aqui, ok, ainda está aqui alguma coisa para cortar, vou lá cortar aqui, já estás, e ainda não, oh, Nix, esta caixa é segura, esta caixa é muito segura, oh mano, e que, e que, e que, então neste lado também deve precisar, acho eu, não, por acaso aqui acho que não, e há aqui acho que não, vamos lá abrir a menina, ai, ai, que é grande, eu não queria tapar a câmera com a caixa, vamos lá, ah, que caixa é linda, ai, a caixa é linda, pessoal, a caixa é linda, olha que eu já vos mostro, pessoal, eu sei que está tapado, eu sei que está tapado, eu sei que está tapado, peço imensa desculpa, malta, vamos tirar esta caixa daqui, ai, a caixa é linda, pessoal, a caixa é linda, malta, aqui está, aqui está pessoal, rato e teclado, tudo no mesmo, é uma oportunidade, isto esgotou por duas vezes, eu queria já comprar na semana anterior, só que estava esgotado, pessoal, é sinal que isto está com grande saída, por isso que é, é espetacular, não se inscreve logo com o kit, como podem ver aqui, se quer ver, esta câmera fica tipo efeito de espelho, quando está a gravar, tem luzes, o teclado tem luzes, o rato tem luzes, é tudo muito é moderno, ok, isto tem coisas que eu não percebo, é óptico, atenção, é óptico, e vamos abrir a caixa, uau, a caixa é espetacular, só pela caixa fónica, esta caixa está muito bonita, vamos abrir, isto está protegido, toma, esta já está, agora esta, ainda vou mandar a casa toda abaixo, a fazer força com isto, ok, uau, a caixa é espetacular, a caixa é espetacular, malta, uau, uau, a caixa por dentro também é muito bonita, bem, vamos começar pelo rato, não, não podemos começar pelo rato, porque temos que tirar tudo primeiro, porque o fio está preso por baixo, então, vamos tirar primeiro o teclado, o teclado, também temos que tirar estas caixas, espera aí, o teclado, ai, o cheirinho é novo, malta, eu adoro o cheiro é novo, bem, começamos então pelo teclado, que podem ver, o protegido com plástico e tudo, que podem ver, é um teclado muito louco, uau, finalmente um teclado que não faz barulho, pessoal, e era isto mesmo que eu queria, não faz quase barulho nenhum de teclas, olhem, este faz este barulho, vou tentar aproximar, está a ver o espaço, é o botão que faz mais barulho, agora vou mostrar o barulho que faz, o meu teclado, antigo, vejo a diferença, uau, eu esqueci-me que isto está ligado, ao computador, e já está a fazer caca do meu computador, por causa disto, mas, já, malta, espetacular, a diferença é de barulho, eu depois vou mostrar, no fim do vídeo, isto ligado, já, é relativamente leve, mas ao mesmo tempo, é maciço, é maciço, malta, nota-se que é, bastante resistente, durante 15 dias, não vou poder tirar o plástico, porque é, pronto, a lei da troca, caso o produto não esteja bom, tem de ficar tal e qual como ele está, e a caixa também, vale a pena dizer isso ao pessoal, por trás ele é assim, é bem bonito, vejam aqui, model, vou só tapar o número, não sei até que pode, portanto, tapar este número, está aqui, mas pronto, por dentro é assim, é lindo o teclado, o teclado é lindo, malta, depois já ligou o teclado, e mostro-vos ele ligado, que eu vou poder guardar, vou tentar virar este teclado assim, tenho uns dois teclados assim virados, por dentro, a caixa é assim, o teclado estava aqui no meio, e o teclado estava aqui no meio, e o rato está aqui, aqui, vamos lá então, tirar isto, mano, a caixa é linda, tem aqui um livrinho de instruções também, vale a pena se calhar, darem uma vistinha de olhos, powerhead by Nox, ok, está aqui as instruçõezinhas, aqui do rato, e essas cenas, malta, um button you can increase, ok, está aqui um botão que increase, os níveis de DPI, eu não faço a mínima ideia do que é isso, porque eu não sou assim, tão moderno, dá para desligar e ligar as luzes, também tem um atalhozinho para as músicas, essas cenas todas, podem ver malta, e agora este lado, caso queiram pôr na pausa, se conseguirem ler alguma coisa, vou passar assim, lentamente, caso queiram pôr na pausa e ler, pronto, podem pôr na pausa outra vez, podem pôr na pausa outra vez, e aqui está também este lado, caso queiram pôr na pausa para ler, aqui não há nada para ler, é só o símbolo, e aqui também, só os símbolos, pronto, caso queiram ler, está aí a vossa oportunidade, pessoal, porem na pausazinha e leiam, vamos ter que tirar esta proteçãozinha cá, provavelmente para os fios do rato, poderem sair, senão não saem, ai, o rato é lindo, uau, finalmente um rato bom, finalmente um rato bom, para o preço que é, isto vale muito o preço, para sério, isto vale muito o preço, ainda por cima, como vem em kit, compensa mais do que comprar, por exemplo, um rato e um teclado à parte, vou pôr a caixa ali, vou só mostrar uma última vez, a caixa, a caixa é linda, a caixa é linda, desculpa, mas a caixa é linda, vai para ali, e o rato, tem a proteçãozinha que eu falo, que é esta coisinha aqui, esta coisinha aqui, protege, o cabo parece que é uma mistura de plástico, com fio mesmo, aquele fio, como se fosse corda, parece que é uma mistura de ambos, vou tentar aproximar aqui da câmera, o rato, como podem ver, isto depois ligado, vai ficar bonito, depois mostro ligado, por trás, então vou tapar este númerozinho aqui, ou sei ou não, não sei, aqui está o sim, é lindo o rato, deixa-me só cá mexer nele, uou, uou, espetáculo, tem mesmo a forma da mão pessoal, tem mesmo a forma da mão, já posso apoiar aqui o dedo, tem aqui uma coisinha, que dá para apoiar o dedo, tem aqui umas coisitas aqui de lado, depois tenho que ver para o que é que serve, uau, o rato é lindo, o rato é mesmo lindo, a sério, uau, estou entusiasmado para começar a gravar com este, com este equipamento malto, a sério, é um bom upgrade para o setup do meu canal pessoal, é um grande upgrade, o próximo upgrade será sobre a dúvida do microfone, e uma webcam para deixar de gravar vídeos com o telefone, para quem quiser saber, eu estou a gravar com a câmera frontal do Samsung Galaxy S3, para quem interessar, mas já não é a melhor câmera frontal que existe, a do S5 já é brutal, não havia necessidade, mas eu também quero a webcam para gravar vídeos com o facecam, de boa qualidade, porque a minha webcam também já tem tantos anos, como aquele teclado antigo, que tem para anos 6 ou 7, na altura era muito boa, mas agora, na altura não era usada para gravar, era só para o MSN essas cenas pessoal, por isso, para isso servir, agora, o que está agora já não serve, por isso pessoal, vou fazer um cortezinho, um cortezinho mesmo daquela maneira, então já já ver, e volto então, quando, quando já tiver as cenas ligadas pessoal, por isso, até já, yeah! E estamos então, de volta pessoal, estamos aqui de volta então, e pronto, como podem ver, está aqui então, o teclado, e o rato pessoal, com as suas luzes já acesas, aqui neste botão, onde se liga e desliga a luz, como podem ver, está brutal pessoal, a sério, fiquei espantado, para a luz do rato, do teclado quero dizer, e do rato também, o rato, a luz acendeu, ainda com o computador desligado, yeah! Foi engraçado, por acaso, foi engraçado, não me assustei nem nada pessoal, uma vez me assustar, mas yeah pessoal, está aqui, o resultado final, como podem ver, o flash vai tirar um bocadinho a cena, não sei porque é que gravei com flash, portanto, dia com boa luz no quarto, mas ao que é, não apetecemos a gravação de novo, mas yeah pessoal, fiquei muito contente, pelo preço que paguei, e a qualidade que tem, fiquei mesmo de veras contente, e pá, a sério, curti um molho, e espero que, me dê bons frutos, aqui para o canal, pronto, o próximo investimento que vou fazer, ou é o webcam, ou é, então, o, é o webcam, ou então, o microfone, que quer que seja um Blue Yeti, e também vão ver unboxings, quando isso acontecer, pessoal, vai haver bastante unboxing no canal, quando isso acontecer, malta, por isso, vou fazer só a despedida, e até já, e estou aqui de volta, malta, exatamente, estou aqui de volta, então, para fazer a tua despedida, o balanço final, é que, para o preço que se paga, está aqui um belo, belo produto, é um kit completo, é, basicamente, teclado e rato, já vi teclados, sozinhos, a custar muito mais, do que isto tudo junto, estou muito contente, era mesmo isto que eu queria, era um rato, assim, deste tamanho que eu queria, o teclado também, não há nada a dizer, não faz barulho nenhum, teclado, é impressionante, barulho nenhum, a comparar com aquele, não é, eu sei que ainda há teclados, mais silenciosos que este, mas, para o teclado que eu estava habituado, que era aquele que fazia, bum, 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 realmente, estou muito feliz, e vai ficar guardado, caso aconteça alguma coisa, para ter um material de substituição, bem pessoal, não tenho mais nada a dizer, vou deixar os links na descrição, se não lembrar, se não lembrar, por favor, digam aí nos comentários, que eu quero mesmo colocá-los, quer do, 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 o link da Gamershop, onde está aqui, esta cena, e acho que não é mais nada, acho que era só esse link, que eu ia deixar, por isso pessoal, espero que tenham gostado, deste vídeo de unboxing, digam se querem mais unboxings, quando eu tiver materiais, eu gosto de fazer, eu gosto de trazer, eu gosto de trazer, eu gosto de trazer, as atualizações do meu setup, os próximos unboxings, se tudo correr bem, o blog se vê, se se dá ou não, para comprar, que é uma nova webcam, que já tenho em mente, entre as duas, qual é que vou comprar, e o Blue Yeti, se o correr bem, pelo menos um deles, eu sei que consigo ter, este ano ainda, basta saber, se até que ponto consigo ter, os dois, pronto, eu se calhar, vou dar prioridade ao microfone, o microfone, não só por ser mais caro, como também, porque, é mais importante, a qualidade do microfone, porque facecam, não faço em todos os vídeos, e o microfone, vou gravar em todos os vídeos, com o microfone, e a facecam, pode ser um bocadinho, mais adiada, nesse aspecto pessoal, por isso, espero que tenham gostado, deste unboxing, digam aí, o que é que acharam, desta compra pessoal, links na descrição, não só o do teclado e do rato, mas também, do, das minhas redes sociais, Twitter e Facebook, se quiserem ser parceiros, da Curse, utilizando o meu link, também está aí na descrição pessoal, visite a minha página de doações, se fizerem uma doação, pode ser mais rápido, trazer este tipo de materiais, é sempre muito importante, 50 cêntimos, 5 cêntimos até, porque se toda a gente, que visse este vídeo, doasse 50 cêntimos, por exemplo, já ia dar aqui, uma grande massa, para se calhar comprar, ou pelo menos, para ajudar a comprar, uma webcam por exemplo, mas pronto, isso é o vosso critério pessoal, façam só a doação, se virem, que podem fazer pessoal, nem que tenham de falar primeiro, com os vossos pais, por isso pessoal, espero que tenham gostado, deste unboxing, e ponte com o vosso like, aí em baixo pessoal, para ajudar o canal a crescer, e espero que tenham gostado, este vídeo, e vemos no próximo vídeo pessoal, até à próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti